Oi, galera, bem-vindos a mais uma live da Rede TI do Jornalismo P. Eu sou o Lucas Vasconcelos, é que a gente vai conversar agora com o Tony Reis, que é diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI+, integrante do Conselho Executivo do Gay Latino. Oi, Tony, tudo bem? Tudo bem, Lucas, tudo bem, as pessoas que estão nos escutando. Mesmo na quarentena, nós estamos bem. Que bom. Tony, você poderia começar primeiro se apresentando e falando um pouquinho mais sobre você e sua história? Olha, é uma história longa, mas eu vou ser bem sucinta. Eu tenho 56 anos, eu sou formado em Letras pela Universidade Federal do Paraná, sou pedagogo, sou especialista em sexualidade humana, sou mestre em filosofia, doutor em educação, pós-doutor em educação. Sou casado com o David e sou militante há 36 anos. Sou militante e ativista da causa LGBTI+. E como que começou esse engajamento político na causa? Desde quando eu participava do Ensino Fundamental I, eu já escrevia o jornal Olavo Bilac. Então, eu comecei no Ensino Fundamental I, eu estava no quarto ano, nós fizemos um jornalzinho na escola e depois nós fundamos o Grêmio Estudantil e no Ensino Médio também, continuei. Morando em Curitiba, participei do Diretório Central dos Estudantes, participei do Centro Acadêmico e depois participei do Partido Político, fui presidente da CEL, da Casa do Tanto Universitário e tive a oportunidade de morar na Europa quatro anos e lá eu participei muito do movimento LGBTI. E lá que eu aprendi muito do que eu sei. Então, isso é um pouco da minha... como eu iniciei. Bom, você faz parte da Aliança Nacional LGBTI. Qual que é o papel da Aliança hoje? Como ela atua? A Aliança Nacional, ela atua, nós temos... nós atuamos com dois... duas palavrinhas. Primeiro, a gente promove a questão dos direitos humanos e da cidadania, ou seja, damos palestras, cursos, emitimos pareceres, cartas, nós atuamos na Suprema Corte, no STF, na Câmara dos Deputados e também fazemos a defesa. A defesa é quando ocorre uma discriminação ou uma violência através da nossa área jurídica, a gente faz a defesa da comunidade LGBTI+. Nós temos 27 áreas específicas e temáticas de todas as... por exemplo, tem área de lésbica, área de pessoas não binárias, áreas de educação, área de saúde, área de HIV, área de pessoas privadas de liberdade. E, então, atuamos especificamente com grupos de estudos e também temos 27 coordenações estaduais e uma distrital e 200 coordenações municipais. Então, a gente atua em todo o Brasil. Você também ajudou a fundar o Grupo Dignidade. Como que foi esse processo para fundar o Grupo Dignidade? Como que ele surgiu? Muito bem. O Grupo Dignidade, nós temos hoje 28 anos. E quando a gente chegou... quando eu voltei da Europa, eu voltei casado. Eu tive a sorte de arrumar o meu príncipe encantado lá. Foi muito bacana. Vim com o meu príncipe encantado importado, com quem eu estou casado há 30 anos. Morei dois anos com ele em Londres. E aqui, quando chegamos em Curitiba, nós sentimos que a nossa capital, Curitiba, é uma cidade, ainda é, muito conservadora. Mas a gente percebia que tinha muita LGBTfobia. E a gente falou, vamos fundar, David. Porque eu tinha uma experiência muito grande do movimento estudante, eu já tinha discutido. E aí, foi muito interessante. Começamos, foi muito difícil no primeiro momento, porque ninguém, naquele tempo, nós não falávamos a palavra gay. A palavra era entendidos. E depois, se falava a palavra homossexuais, depois, em 2000 e pouco, que a gente passou a usar a palavra gay. E, então, as pessoas não eram assumidas, não tinha, todo mundo era muito irrustido. As pessoas eram muito tímidas, muito, por causa da família, por causa da, enfim, do trabalho, das religiões. E a gente teve, no primeiro momento, teve a maior dificuldade de conseguir membros para o Grupo Dignidade. Mas, em três meses, a gente conseguiu registrar o Grupo Dignidade. E hoje, nós temos 4.500 membros e a gente atua, fizemos as primeiras paradas, agora nós fazemos a marcha LGBTI+, em Curitiba. Mas, agora, mudou toda a situação e a gente contribuiu para isso. Entendi. E, para você, como você se descobriu gay? Como foi esse processo para você naquela época? Eu não descobri, eu estreiei. Eu fiz uma estreia. Saí do armário. Foi muito difícil. Eu brinco hoje que eu não me descobri. Eu cheguei e falei para minha mãe. Mãe, eu tinha 14 anos. Olha, eu sou... eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu sou pecador. Eu sou fora da norma. Sou doente. E a minha mãe concordou. Falou, olha, eu acho que você é doente. Me levou para o hospital. Eu sou do interior do estado do Paraná. Quedas de Liguação, ela me levou até Pato Branco. E, em Pato Branco, o médico me consultou, fez os exames e falou, olha, você, normal, fisicamente, você está super bem, super tranquilo. só que você, talvez, você tenha uma orientação sexual diferente. Não é da maioria da população. E sugiro que você vá estudar, que você vá... seja alguém na vida e você será respeitado. E foi muito interessante isso. Mas eu, como eu era muito religioso, continuo sendo religioso, católico. Eu falei para o padre, o padre falou que eu era doente. Eu era doente e pecador. Eu até brinquei com ele. Não dá para ser só uma coisa, só doente, só pecador? Eu falei, não, você é os dois. E aí ele pediu para fazer novena para Nossa Senhora que me pede socorro. E eu rezava lá para não querer ter os sentimentos. Eu gostaria de gostar de meninas, né? Mas não adiantava. E... aí não deu certo. Ele pediu para me afastar da igreja porque eu já era uma liderança, um grupo de jovens. e ele falou assim que eu podia desvirtuar os jovens. E... aí eu fui para uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. Fiquei lá quatro meses, também não deu certo. Busquei um terreiro de umbanda e o pai José falou que eu tinha a pomba gira de duas cabeças desgovernada. Sei que dos sete, dos quatorze aos vinte anos de idade para mim foi foi a maior dificuldade porque eu não me aceitava. Eu pensei em suicídio três vezes, eu pensei... mas daí quando eu vim para Curitiba e... aqui em Curitiba foi bem mais legal e quando eu fui para a Europa aí sim, aí me assumi de forma muito bacana. Hoje eu não tenho problema nenhum em falar eu sou gay, adoro meu marido, adoro a minha família e não tenho problema nenhum. Para mim não é nem pecado, nem doença e nem sou fora da norma. Sou um cidadão como qualquer outro. Pago meus impostos, cumpro meus deveres e sou uma pessoa bem feliz. Na boa. E quando você foi para a Europa, como que foi quando você chegou lá ou era diferente? Como era o clima lá para você sendo um homem gay? Foi um choque, foi um choque porque na Europa as pessoas estavam mais evoluídas que o Brasil. Então, lá já tinha as paradas, eu frequentei, a primeira coisa que eu fui na época não tinha não tinha internet, não tinha o Google, não tinha mas tinha jornais, então tinha anúncios, grupo de homossexuais se reúnem. Então, eu participei dos grupos em Madrid, foi muito bacana, ajudei a organizar as paradas, depois em Milão, eu participei de grupos católicos, LGBT, participei das paradas, organizava, fazia, e foi muito bacana, inclusive, aprendi a falar italiano com um grupo LGBT e mais lá de Milão, na França também participei de paradas e grupos, na Inglaterra foi bacana onde fiquei mais porque lá eu encontrei o David e participei, então foi muito bacana, eu desabrochei, eu me senti muito legal porque quando você sai da tua cultura fica mais fácil, é muito bacana isso, porque o preconceito e a discriminação, o preconceito é muito da cultura e lá as pessoas, a gente percebia que tinha preconceito, discriminação, mas era bem menos que aqui no Brasil, então para mim foi maravilhoso, foi assim, olha, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter desistido do concurso, eu passei no concurso do Banco do Brasil na época aqui em Curitiba e eu fiz uma carta de desistência para ir morar na Europa, para mim foi tirar na loteria, foi maravilhoso. E você é casado, como que foi o processo para você oficializar seu casamento ao longo do ocorrer do tempo? Eu sou uma pessoa muito, muito pública e no primeiro momento então a gente veio para o Brasil o David ele é estrangeiro, ele ia para o Paraguai, para a Argentina, para a Inglaterra e ia renovar o visto, isso até 95, 95 o dinheiro acabou, ele não podia mais viajar e ele foi preso pela Polícia Federal e ele foi preso e aí eu estava dando aula e aí eu recebi o seu marido que foi preso, ele tem oito dias para sair do Brasil e foi muito polêmico porque a gente fez um release com uma manchete assim Polícia Federal discrimina casal gay e com o lead se fosse mulher se um fosse mulher não teria essa discriminação agora não tem que nos separar e daí nós contamos toda a história que ele tinha sido preso e tinha uma ode que ele tinha que sair do país em sete dias seis dias oito dias e isso deu uma repercussão nacional a gente saiu em todos os jornais nossa todos nós fomos entrevistados por todos os grandes entrevistadores nos programas da Hebe Carmar Serginho Grosma Jô Soares e daí apareceram 43 mulheres querendo casar com o David porque para um estrangeiro ficar no país naquela época em 95 tinha que casar com a mulher ter um filho e aplicar 300 mil dólares e a gente começou e aí em 95 a gente já começou a fazer um projeto a minha mãe inclusive se propôs a casar com o meu marido e aí deu aquela história do cachorro o homem que mordeu o cachorro porque daí ficou a minha mãe ficou uma celebridade como um amor de mãe para casar com o Shen para fazer o filho gay feliz e então foi muito bacana a história e a mãe não precisou casar porque a Polícia Federal mais uma vez ameaçou a gente falando que nós iríamos os três presos e mas aí nós começamos foi aí que a Marta Suplicy a senadora a deputada Marta Suplicy na época propôs um o projeto de parceria civil organizada e foi muito difícil mas aí nós já fomos no cartório e daí conseguimos resolver através de questões políticas uma solução para o David e daí foi contratado pela ONG para trabalhar para o ministério como tradutor e e foi mas levantou uma polêmica muito grande em Curitiba no Paraná e no Brasil a gente foi notícia no New York Times que foi muito bacana porque um leitor foi muito legal hoje eu conto isso de forma super tranquila mas na época foi bem 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 legal e aí nós fizemos o contrato de união marital no no Uberaba no no cartório porque daí fizemos depois fizemos outros contratos fizemos e aí quando em 2011 e 11 quando saiu a lei eu pedi meu marido em casamento ele aceitou aí nós fizemos a união estável e daí agora como nós queríamos ter passaporte e inglês eu nós fizemos o troca-troca de sobrenome ele ficou rara de reis e eu fiquei rara de reis então agora nós somos casados assim casados e juntos e misturados então é muito legal e é muito feliz porque você sente que porque nós temos três filhos e os três filhos tem os mesmos direitos tem os mesmos sobrenomes são dois pais dois pais gays aproveitando esse gancho que você falou dos seus filhos a gente tem uma pergunta da Miriam Costa e ela pergunta como foi o processo de adoção para você e para o seu companheiro marido meu marido foi um processo quando eu encontrei o David eu me apaixonei quer dizer agora é muito mais amor por ele mas eu sou apaixonado adoro meu marido ele me ajuda muito adoro meu marido e desde o primeiro momento eu queria ser pai e ele queria ser pai só que nós tínhamos um problema que era esse problema do visto e da insegurança então a gente não queria adotar daí em 2000 quando a gente começou a regularizar a situação dele aí fizemos o planejamento 2005 a gente tomou a decisão levamos os papéis para o juiz e na vara aí foi foi muito interessante a gente queria um casal um menino e uma menina e foi muito interessante que daí veio a psicóloga centro social na nossa casa fizemos os cursos mostramos onde que seria o quarto das crianças ela visitou falou com os vizinhos falou com os padrinhos falou com as madrinhas e aí veio o parecer do juiz falou vocês podem adotar crianças só que isso em 2011 2010 vocês podem adotar crianças só que tem que ser menina acima de 10 anos mesmo assim a gente ficou muito feliz quando a gente recebeu o fax naquele tempo era fax e aí mas no outro dia de manhã a gente leu novamente falou discriminação aqui por que a gente tem que adotar só uma menina e acima de 10 anos aí nós recorremos ao tribunal de justiça ganhamos o ministério público falou que nós não podíamos adotar porque nós não éramos família fomos ao STJ fomos ao STF e aí o STF Marco Aurélio autorizou a adoção do nosso filho mais velho que tem 19 anos e a ministra Carmen Lúcia autorizou a gente adotar a Jéssica e o Felipe foi muito bacana foi outra luta demorou 7 anos mas a gente conseguiu hoje compomos uma família é é nós brincamos né é uma família tradicional curitibana gay quer dizer meus filhos são héteros meu filho mais novo é super hétero minha filha também é hétero às vezes eu coloco a mão na cabeça onde foi que eu errei mas enfim e não errei nada porque a orientação sexual a identidade de gênero é uma questão da pessoa os pais não não adianta eu inclusive eu até brinco porque eu quando eu adotei as crianças eles vieram já com uma certa idade e eu queria que eles fossem do coxa e daí eu comprei todo o uniforme do coxa pra eles eles todos aceitaram acharam maravilhoso mas depois falaram não, não quero torcer pro Atlético quero torcer para o Grêmio e outro Flamengo enfim a gente não escolhe nem o time de futebol pro filho você imagina a orientação sexual e a identidade de gênero então foi muito foi muito bacana isso foi muito legal essa 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 discussão que nós tivemos então essa foi a história da nossa adoção que bom agora a gente tem uma pergunta da Milena Campos boa noite Tony tudo bem? eu me chamo Milena e estou me formando em jornalismo na Universidade Positivo eu gostaria de dizer que acho você uma pessoa sensacional e de muita inspiração pra várias pessoas com isso quero levantar a seguinte questão por você por você ser um exemplo de inspiração pra comunidade LGBT e mais como você se sente em relação a essa grande responsabilidade? eu eu ai Milena primeiro obrigado eu sou uma pessoa muito tranquila sou de bem com a vida ah eu pra mim eu sou feliz da vida sabe a felicidade? então eu não e eu achei muito lindo eu chorei quando eu vi um vídeo do do ministro Luiz Roberto Barroso ele falou assim se você vive bem com você não faz bem mal a ninguém não prejudica ninguém por que que a gente discrimina um gay uma lésbica uma pessoa trans? então nesse sentido eu não gosto de ser exemplo pra ninguém ah eu não quero ser exemplo porque eu também sou eu tenho minha parte eu não gosto de ser exemplo pra ninguém eu gosto ser referência eu gosto eu gosto de ser referência sim eu gosto de ser referência eu gosto muito de estudar eu sou muito pontual eu sempre pago minhas contas em dia eu gosto de preparar minhas aulas eu gosto de orientar meus meus acadêmicos meus estudantes de forma muito bacana eu gosto de ler os livros eu gosto de escrever um bom artigo eu gosto de ser referência agora exemplo é muito complicado e nós estávamos até brincando isso com as minhas crianças com os nossos filhos que a gente na sexta-feira 20 horas 20 e 30 começa o nosso jantar filosófico da semana a gente para tudo desliga a televisão desliga os celulares whatsapp e a gente vai conversar sobre a vida e as crianças falam isso pai eu gosto de você sabe por quê? porque você é um google a gente fala faz uma pergunta sobre qualquer coisa você é meu google você não precisa de google pai não mas eu consulto no google você sabe a capital você sabe do dólar você sabe da política você sabe não como professor doutor você tem que estar bem informado e eles falam assim pai eu quero ser como você quando eu crescer não você pode ter uma referência mas você tem que criar a sua personalidade ninguém é igual a ninguém por isso que eu gosto de mostrar aqui é a nossa digital todo mundo é diferente das pessoas todo mundo é e cada um tem que construir a sua profissão a sua o seu apartamento a sua os seus amigos você escolhe tudo isso então tem algumas coisas que você é que não tem como se mudar teu corpo a não ser pagar um bom plástico um bom cirurgião plástico mas a maioria das coisas é você que tem que construir a tua vida você é fruto das suas escolhas e então é isso que eu ensino para as pessoas todas as pessoas que eu converso eu falo a mesma coisa todo mundo tem o dom para ser feliz então e a gente tem que escolher se uma coisa faz infeliz não faça aquilo faça outra ah isso aqui eu gosto eu tenho um ditado que eu uso quando eu li sobre Frida Kahlo que ela fala assim aonde não tem amores não tem demores então se se tem uma coisa que você não está te fazendo bem aquilo você vai para o outro lado sabe e eu não brigo com ninguém se as pessoas tem algumas pessoas que querem brigar comigo mas eu não brigo inclusive eu teve um fato com o Silas Malafaia que ficou uma situação bem interessante um debate de seis horas sobre família e o povo brigando lá sobre e eu 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 não eu não briguei com ele e aí saiu muitas fotos minhas eu tranquilo e ele brigando comigo porque a gente se a pessoa quiser brigar ela pode brigar eu não vou eu não vou desrespeitar ninguém eu não eu não desrespeito uma pessoa que pensa diferente de mim certo e você é uma pessoa que sempre dá na mídia que conselho que você acha que a mídia pode fazer para ajudar a combater a LGBTI fobia ótima pergunta essa é uma pergunta do apresentador Lucas muito bem ótimo a pessoa é levar informação é a a a comunicação não deve reclamar da escuridão acenda uma luz acenda um isqueiro acenda um fósforo você tem que levar a luz a e isso eu gosto muito tem uma pessoa que é ignorante ignorância é ausência de conhecimento se a pessoa não sabe nada dê informação aí faça uma discussão com ela eu acho que a a imprensa a mídia a comunicação ela é estrela do o advocacia da conquista dos direitos humanos a comunicação é muito importante então para você levar a informação o conhecimento para as pessoas ter sabedoria para agir bem para você respeitar bem uma pessoa idosa respeitar bem um haitiano respeitar bem uma pessoa um morador de rua respeitar bem um adolescente um estudante porque cada um tem um jeito de ser a gente não tem que ser não tem que ser ser desinformado porque o preconceito é ausência de conhecimento ou conhecimento distorcido então a comunicação tem o dever é primordial de fazer matérias boas de você fazer discussões interessantes de você saber porque é muito legal você trabalhar com a comunicação a comunicação une as pessoas é através da comunicação que você provoca mudança na sociedade bem existe um manual que vocês produziram para a mídia LGBT LGBT e mais vai ter uma nova edição desse manual e quais são as alterações que estão presentes nessa nova edição muito bem deixa eu ver olha aqui tá aparecendo aí muito bem aqui então tá o manual esse aqui nós já estamos na terceira edição e e a gente e a comunicação ela não é ela não é estanque ela não ela é em movimento entendeu então algumas palavras se modificaram é é é por exemplo entrou uma ou esse mais já tinha na edição mas agora a gente está definindo o que que é o mais então são principalmente as pessoas não opinarem são pessoas que gostam de se vestir independente do gênero não é aquele gênero masculino ou feminino tem as pessoas que eu não sabia eu acho sinceramente sou sexólogo por isso que é bom a gente aprende e eu aprendi eu sempre achava meio estranho sabe aquela questão meio queer de quando você vê que queer é estranho ou torto são as duas traduções do inglês e e eu achava assim uma pessoa uma sexual e e não é tem pessoas que não tem desejo sexual não quer ter relacionamento sexual com outra pessoa e aí nós fomos estudar fomos falar com essas pessoas e e apareceu uma série de tipos de assexuais tem tem os arromânticos tem aí por exemplo quem gosta de ter relacionamento sexual é alossexual então a gente foi descobrindo um uma coisa que eu sempre defino a sexualidade é um oceano tem gente que faz dela um aquário e a gente tem que fazer da nossa vida um belo de um aquário a gente tem que respeitar isso então esse manual agora está no próximo mês terá a próxima edição tem algumas coisas que permanecem o mesmo mas tem algumas coisas que mudaram como na filosofia na filosofia tem o Parmenes ele fala que tudo tudo é perene não tem mudança e o o filósofo que lhe fala começa com um H Hipócrates que lhe fala assim que se um homem passou no rio um dia no outro dia será um outro homem e será um outro rio será outra água então a vida da gente tem algumas coisas que mudam muito e a comunicação muda muito então a maneira que você aprendeu no colégio na faculdade quando você for para uma uma agência muitas coisas vão ser muito legal que você aprendeu mas você vai aprender quando você começar a trabalhar numa redação num estúdio isso é assim muito bacana então a gente tem que estar se atualizando e os manuais nossos agora nós vamos fazer isso em Copédia LGBTI serão porque o sucesso foi tão grande esse manual é assinado pelas Nações Unidas pela FENAG que é a Federação Nacional dos Jornalistas por todas as organizações pela Universidade Federal do Paraná o sindicato do jornalista aqui do Paraná então a ideia é de a gente atualizar sempre e isso é muito bacana e como que as pessoas podem fazer para ter acesso a esse manual? coloca no Santo Google Manual de Comunicação LGBTI+, que vai estar em vários sites inclusive no site do Dignidade no site da Conselho Federal de Psicologia no site do Jornal Globo do Jornal Folha de São Paulo é babado e confusão é muito legal é muito reconhecido isso é muito legal porque a gente foi a gente porque a gente que tem que e uma coisa que eu gosto viu Lucas nós temos que não ficar só estudando a história a gente tem que fazer a história e por exemplo isso aqui nós temos a história e essa história eu peguei eu fui num congresso nos Estados Unidos eu vi um manual de comunicação lá depois eu fui na Colômbia e tinha um outro manual de comunicação daí eu fui no Paraguai e tinha um outro manual de comunicação todos os países tem manuais de comunicação e nós do Brasil daí eu redigi isso aqui coloquei em consulta pública busquei parceria fizemos e foi um sucesso e agora nós vamos fazer 24 manuais de educação saúde interseccionalidade feminismo enfim de assuntos inerentes da nossa comunidade e você comentou da sensicopédia que vocês vão produzir como que ela vai funcionar? vai ser nesse mesmo padrão nesse mesmo padrão sem páginas a gente abriu um edital e tudo são acadêmicos pessoas pessoas da academia pessoas do ativismo pessoas da militância pessoas que são entendidos no assunto por exemplo tem o cristianismo qual que é o maior causador da LGBTfobia? são interpretações equivocadas da Bíblia então a gente tem 10 teólogos pastores e padres que estão redigindo manual do cristianismo e LGBTI e isso é muito bacana então vamos fazer vamos fazer vai ficar em PDF então todos os sites que quiserem publicar e a gente vai fazer 5 mil livrinhos e daí vamos colocar tudo numa caixinha bem bacana a gente está brincando que que te guia uma questão do Bolsonaro a gente quer uma enciclopédia gay dando gancho justamente essa questão que você comentou me mandaram uma pergunta pelo WhatsApp Tony a gente está num momento político conturbado para quem é LGBTI+. qual a importância do dia do orgulho LGBTI e do mês do orgulho LGBTI justamente nesse contexto eu acho ontem foi com sucesso ontem foi com sucesso ontem nós recebemos de oito embaixadas apoio nós recebemos do presidente do tribunal superior eleitoral o Luiz Roberto Barroso mensagens nós recebemos de mais ou menos 50 parlamentares senadores de vários partidos políticos e isso é muito bacana eu eu pessoalmente eu faço política pluripartidariamente amo de paixão o pessoal do PSOL do PT do PC do B do PSB que é um pessoal mais de esquerda são são um pessoal que é muito aliado na nossa comunidade mas eu percebi isso pela minha idade que a gente vai ter que conversar com o pessoal que é centro-esquerda centro e a direita liberal e a gente tem feito isso então muitas pessoas me criticam por isso mas eu não eu não tenho problema pode me criticar e às vezes as pessoas estão certas talvez eu esteja errado mas eu estou percebendo que a gente tem conseguido apoio ontem mesmo por toda essa circunstância nós conseguimos depois de 20 anos a gente conseguiu iluminar o o Congresso Nacional estava todo o arco-íris inclusive nós estávamos até brincando o Bolsonaro deve ter uma síncope teve sabe um ataque nervoso lá o kit gay tomou conta do Congresso Nacional e isso é muito 10 a questão de a gente ter conseguido iluminar que a gente colocou orgulho democracia casa do povo e diversidade nas duas torres tanto do Senado como da Câmara então foi foi um sucesso e a gente tem que ser resistente é uma turbulência que está passando agora eu mesmo estou participando de vários grupos de de políticos de resistência eu acho assim que o Bolsonaro ele ganhou com uma pauta complicada de defender da ditadura que LGBTI mais é falta de apanhar e que é uma coisa totalmente equivocada então eu não mas isso vai passar com certeza e a gente vai voltar à normalidade e até porque nós temos os freios que é o próprio Supremo Tribunal Federal e o próprio nós estamos quatro dias sem Bolsonaro falar besteira isso é maravilhoso quatro dias que ele não ofende a imprensa quatro dias que ele não coloca as pessoas lá atacando porque pessoal ódio não é a solução para o nosso país a gente tem que levar amor gentileza gera gentileza e a gente tem que levar informação e conhecimento para as pessoas e o que eu vejo no governo é um monte já pensou eu fico imaginando eu sou pós-doutor como que eu vou colocar no meu currículo látis uma que eu sou doutor e daí eu não defendi uma tese eu ficaria a morrer e ia de vergonha nós estávamos discutindo isso com os meus filhos por exemplo falar que eu 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 plagiar você não pode escrever um texto e copiar você você pode copiar de outro por exemplo o próprio manual tem algumas coisas que eu eu coloquei aqui mas eu tenho que citar a fonte é assim que é um trabalho sério honesto agora o ministro nosso que o o o látis dele está todo é mentiroso isso é é muito difícil para a gente a gente está sendo piada em muitos países no meio intelectual hoje estive reunião com alguns professores é muito triste isso a gente mas eu eu vejo que vai passar e que dica você dá para quem está se descobrindo agora neste momento atual se descobrindo gay lésbica trans isso meu amigo minha amiga pegue e vá viver a vida essa vida não é ensaio você não tem como voltar atrás mas tic tac tic tac a vida está passando então se joga na vida faça o que gosta estude muito tente ter pelo menos se você tiver três amigos ou amigas mas sabe aqueles amigos que você fala todas as loucuras tenha três amigos não queira ter cinco mil amigos do facebook porque lá são colegas são conhecidos você tem que ter três ou quatro amigos converse muito com essas pessoas converse com o teu responsável o pai ou a mãe pai e mãe por mais que eles briguem com a gente mas geralmente eles querem o bem da gente eu tive uma live no sábado muito bacana com uma mãe de uma criança trans como é muito sofrido para um pai para uma mãe descobrir que seu filho não é não é heteronormativo porque às vezes ele tem toda uma formação fundamentalista conservadora então a gente tem que procurar entender uma pessoa preconceituosa entender e tentar ajudar levar a informação então dialogar muito com os pais com a mãe com os responsáveis com um professor que seja homofóbico e assim e não ficar triste sabe pegar e falar assim meu amigo eu sou eu sou cristão né então dou um exemplo que me ajudava muito se Deus me fez assim ele o senhor é meu pastor e ele sabe que eu sou gay não adianta eu querer mentir para Deus porque ele sabe que eu sou gay então de você se assumir para você mesmo primeiro momento é assumir tranquilamente não sair sabe querendo já fazer uma parada gay porque senão a gente se machuca demais primeiro e o que o pessoal o que as outras pessoas falam de você é problema das outras pessoas o que você faz com que as pessoas falaram de você é problema seu se a gente conseguir fazer essa equação de forma bem bacana a tua vida fica maravilhosa porque as pessoas querem dar opinião sobre a tua vida claro eu respeito muito a minha mãe eu respeitava muito a minha mãe meus pais mas eles dão conselhos tem alguns conselhos que eu acato algumas a gente não tem que acatar de forma isso eu falo de forma muito tranquila e seja feliz obedecer as leis se a lei for injusta mude por exemplo nós eu sou muito feliz por exemplo eu 20 anos nós lutamos para doar sangue 20 anos não foi assim porque nós quando estamos na adolescência na juventude a gente quer que a mudança seja imediata tem algumas coisas que vai demorar uma geração para mudar por exemplo eu para casar demorou demorou 20 anos para adotar demorou 7 anos mas eu consegui tudo então de a gente ter calma calma relaxa toma um um suco com o negócio do arco-íris e mostrar que o mundo é diferente você não precisa copiar seu amigo gay você não precisa copiar sua amiga lésbica você não precisa copiar sua amiga trans você tem que constituir a tua personalidade e isso é muito legal e você sempre fazer nós temos algum tempinho para concluir o raciocínio faz a gente continuar é uma coisa muito bacana que eu adoro e é batata é olha é recomendação primeiro sempre de manhã cedo ou quando estiver muito triste pensar qual o meu sonho na vida toda pessoa tem que ter um sonho é muito legal qual o seu sonho na vida qual que é a sua três qualidades que você tem por exemplo um bom colecionador de fusca tem um cachorro legal você é muito bom em história então você tem que saber quais são as suas qualidades é saber ter três pessoas que você ama saber quais os defeitos que você poderia modificar ter objetivo na vida isso é muito legal você ter objetivo olha eu quero ser ou ter alguma coisa dali um ano ou daqui dez anos daqui cinco anos eu quero conhecer dez países eu quero conhecer um país eu quero conhecer o Paraguai não tem problema é muito legal você também tem que olhar para o teu passado o que eu tenho orgulho de ser o que sou e também pensar o que me faz feliz e fazer isso porque muitas vezes tem algumas coisas que te fazem feliz você continua fazendo isso eu chamo autoestima você tendo autoestima meu amigo minha amiga você vai viver a vida bem melhor porque não adianta pessoal não leve a sério a vida você não vai sair vivo dela então não adianta a gente tem que ter responsabilidade mas você não vai sair vivo dela vai meu amigo então vamos trabalhar vamos fazer as coisas e fazer essas coisinhas que eu falei de ter claro isso isso eu mesmo olha com 56 anos de manhã cedo qual que é o meu sonho quais as minhas qualidades quem eu amo o que que eu posso mudar o que que eu porque as vezes a gente tem de não ter as verdades são muito relativas as verdades são são sazonais muda de um de um dia para o outro de um mês para o outro não acreditar que tudo vai ficar ruim essa pandemia vai passar o Bolsonaro vai passar nós vamos ter voltar à normalidade a gente vai ter orgulho eu inclusive hoje falei eu tenho quatro camisas verde e amarelo em casa que está ali porque eu morro de medo de falar assim que eu sou do Bolsonaro eu não sou eu sou do Brasil eu sou brasileiro mas eu não sou do Bolsonaro e o que você fala para os pais que estão descobrindo que seus filhos são gays lésbicas trans que dica você dá para esses pais boa terapia uma boa terapia pai e mãe os filhos não são nossa fotocópia não querer que o filho faça as mesmas coisas que você faz isso para mim eu aprendi isso como pai e como sexólogo como filósofo como doutor em educação os filhos não são nossa fotocópia nossa cópia então é muito importante para entender um filho gay uma filha lésbica uma pessoa trans um filho trans uma filha trans é você buscar informações informações em fontes científicas legais não é pecado senão você está lá na idade média isso na idade média falaram que era pecado não é criminoso que era crime inclusive tem 70 países no mundo que é crime ser homossexual não é crime e era considerado uma doença até 1990 dia 17 de maio então não é crime ser homossexual é apenas uma variante da sociedade é aquilo que eu falei no início da nossa conversa a sexualidade é um oceano tem gente que faz dela um aquário eu não faço na minha vida um aquário eu quero fazer uma cachoeira um laguinho um eu adoro o parque bariguí sabe quando você vê aquele parque bariguí aquilo é a minha sexualidade sabe de vez em quando tem uma enfim é isso a gente tem mais uma pergunta no chat e daí a gente já encerra pode ser? pode 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 é do Vinícius Moraes Tony você fazendo parte do mundo acadêmico o que você acha que precisa melhorar no ensino brasileiro tanto no ensino fundamental e médio quanto no universitário para trazermos mais educação e informação sexual aos jovens que conselhos você dá aos pais e professores? Jesus vamos começar tudo de novo eu acho que nós tínhamos que ter mais emoções na sala de aula a gente tinha que trabalhar com mais emoções eu acho que os professores as professoras tinham que escutar mais os adolescentes os jovens escutar mais sistematizar os conhecimentos eu gosto tem o Michael Knowles que é ele fala como o adulto aprende a andragogia os jovens os adolescentes eles têm muito conhecimentos e não é só aquele professor que leva um powerpoint fica falando 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 e fala porque você falando mais que 10 minutos você acaba as pessoas não entendendo então eu acho assim que seria muito mais legal se os estudantes fazer com dinâmicas sabe de você escutar mais as pessoas todo mundo pudesse falar trabalhar mais em grupo colocar um tema dá desafio adolescente jovem precisa modificar a forma do ensino o ensino ele está de 1980 é a mesmo as mesmas carteiras é o mesmo quadro agora inventaram o powerpoint então mudou hoje nós estamos na era do smartphone nós estamos na era do google nós estamos na era as aulas são muito chatas eu sei porque eu sei exatamente quando eu estou dando uma aula chata eu mudo ali a minha aula é maravilhosa e escute aí eu estou dando aula no doutorado professor o senhor é o melhor professor do mundo porque você a gente tem que falar de algo que seja significante e significativo para a pessoa porque às vezes tudo que você aprende lá você poderia estar aprendendo dando um google entendeu então eu acho que as as aulas e a metodologia e a dinâmica da sala de aula ela tem que ser modificada bom seria isso muito obrigado Tony por fazer parte de Tupá participar dessa série de entrevistas aqui na Rede T e no Jornalismo P sobre o mês do orgulho LGBT e mais muito obrigado muito obrigado por Tupá tem mais alguma coisa que você queira acrescentar muito bem siga nós na clique no sininho não siga a gente no 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 nosso Instagram Tony Reis pode seguir também na Aliança Nacional LGBTI mais Grupo Dignidade também no no Facebook nós temos só colocar lá me encontra para a gente conversar com as pessoas é muito legal de conversar com todo mundo e desejo felicidades para você sucesso seja vamos nos encontrar sendo entrevistando você na CNN ou na Globo no jornal na bancada do Jornal Nacional tá bom ok muito obrigado Tony só lembrando para o pessoal que está assistindo que o vídeo vai ficar disponibilizado na página Rede T do Jornalismo P e mais tarde e mais cedo desculpa mais cedo era para a gente ter entrevistado a Caroline Nascimento do Transgrupo Marcela Prado só que houve um imprevisto e ela não pôde participar só retratando e avisando aqui então é isso galera muito obrigado pela participação de vocês a todo mundo que comentou assistiu e não esqueçam de compartilhar curtir e é isso muito obrigado tchau um abraço tchau 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 tchau